O Café da Manhã do Pocoyo Bom dia, Pocoyo! Café da manhã! Claro! É hora do café da manhã! Tem leite, cereal e suco de laranja. O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha moça! O Show dos Irmãos Marcianos! Colher Faca Garfo Garfo Ah, é o Fred! O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo! Café da manhã? Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você. O que é isso? Alga marinha? Delícia! Olá, Soninho! Café da manhã! Sementes? Com lagarta? Essa não! Café da manhã! Café da manhã! Café da manhã! Café da manhã! Pedras no café da manhã? Essa não! Animais de ponto a ponto! Parabéns! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Nhao! Nhao! Café da manhã! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite! E... Suco de laranja! Suco de laranja, certo! E... Cereal! Leite, suco de laranja e cereal. Que café da manhã delicioso! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. Vamos! É hora do café da manhã. O suco você vai tomar. Come a cereal e o leite vai beber. Suco de laranja, leite, cereal, mulher, chato, chato. Bom dia, amigo! É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. É hora do café da manhã. O suco você vai tomar. Comer o cereal e o leite vai beber. Johnny, Johnny! Yes, Papa! Eating sugar? No, Papa! Telling lies? No, Papa! No, Papa! Open your mouth! Ha! 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 Johnny, Johnny! Yes, Papa! Johnny, Johnny! Yes, Papa! Yes, Papa! Johnny, Johnny, Yes, Papa Johnny, Johnny, Yes, Papa Johnny, Johnny, Yes, Papa Eating sugar, No, Papa Telling lies, No, Papa Open your mouth, Ha, ha, ha Johnny, Johnny, Yes, Papa Johnny, Johnny, Yes, Papa Johnny, Johnny, Yes, Papa A Fazenda A Fazenda Olá, pessoal! Oi! Uau! Que bela horta! Vocês têm tomates, alface e... o que é isso? Cenoura! Cenouras, é claro! Esta horta parece deliciosa! O que é isso? O que é isso? Olá, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Plantar! 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 Ellie está procurando por plantar. É o pato! Ele está plantando uma semente. O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar. Veja! O pato está regando as flores dele. Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! O que foi, Ellie? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Ellie disse que você deve colher os tomates primeiro. Os tomates, eles fugiram! Vejam! A alface está se movendo agora. Pelo menos as cenouras continuam ali. Opa! Rápido! Sigam os vegetais! Minha nossa! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora, você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha! Isso mesmo! É uma aranha! Olá! Isso é muito estranho! Vocês podem me dizer o que é isso? É um alface! É um alface! Isso que é! Tomate! É um tomate! Isso! É uma cenoura! Isso mesmo! É uma cenoura! E ela está se mexendo! Veja! É uma formiga! São muitas formigas! Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais! Elas só queriam fazer uma salada para vocês! E que salada deliciosa! Vamos cantar! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois. Tomate! Alface! Cenouras! Horta! Planta! Rega! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois. A tua horta, não preciso maior de carros! Ah! O mercado da Ellie Olá, Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida! Você tem maçãs E laranjas E bananas Já sei! Você está brincando de supermercado! Que divertido! Sim, o seu mercado precisa de fregueses O show dos irmãos marcianos Um limão Limão, é um limão Abacaxi Abacaxi... Meu abacaxi! Melancia Melancia! 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 É uma fatia de melancia! Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellen! Que fruta você quer? Fruta! O Pocoyo quer uma laranja! E o Pato quer uma banana! Eu dirijo! Essa não! Pobre fruta! Nós consertamos! Roda das Cores! Verde! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Verde! Todos procurando por algo verde! Hum... Algo verde! O que vocês encontraram? Hum... Algo verde! O que vocês encontraram? verde! E um bloco verde! Ótimo! Continuem procurando por coisas verdes! Uma maçã verde! Perfeita! Uma cadeira verde! Excelente! E isso? Vocês sabem o que é isso? Um irmão marciano! É um irmão marciano! Certo! E ele é verde! Um viva para o verde! Ah, veja! O mercado está consertado! A Ellie quer que vocês peguem as frutas! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã! 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 Bom trabalho! Aqui estão as maçãs! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja! 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 Isso mesmo! É uma laranja! E aqui estão as laranjas! Isso! Banana! 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 Sim! Nós temos bananas! Mercado! Maçã! Laranja! Banana! Que belo mercado! Mercado! Vamos cantar! Vamos cantar! Venha ao mercado Minhas frutas, venha ver Escolher a que você quer A sua favorita! A sua favorita! Maçã! Maçã! Maranja! Mariana! 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 Batalava! Limão! Al�s! Venha ao mercado! Mariana! Minhas frutas, venha ver Escolher a que você quer, a sua favorita O supermercado Olá Pocoyo Oi Olá Pato O que você tem aí? Latas Que legal O que é isso? Garrafas Garrafas também? Estou vendo E isso? Caixas E caixas, incrível Ah, é um supermercado E o seu primeiro freguês Contos de Fada do Pocoyo Olá Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro e uma formiga que foram ao supermercado A formiga tinha uma bolsa pequenina Ela colocou uma azeitona dentro Mas o dinossauro tinha uma bolsa grande Ele colocou várias caixas de cereal dentro dela Então a formiga pegou uma cesta pequena Ela colocou outra azeitona dentro da cesta Mas o dinossauro tinha uma cesta grande Ele colocou mais caixas de cereal dentro dela Então a formiga pegou um pequeno carrinho E colocou outra azeitona dentro dele Mas o carrinho do dinossauro era bem grande E ele colocou mais caixas de cereal dentro dele E então eles fizeram um ótimo piquenique Com as azeitonas e o cereal Fim Veja, Ellie está ligando Vocês podem me dizer o que é isso? Uma garrafa É uma garrafa Bem pensado, Pato Isso, põe a garrafa na cesta Garrafa Bom trabalho Vocês podem me dizer o que é isso? Uma caixa É uma caixa Uma caixa? Certo Certo Caixa Vocês podem me dizer o que é isso? Uma lata Uma lata Isso mesmo Outra garrafa Outra caixa E outra lata Ufa! E agora é hora de Fred Mandou! E agora é hora de Fred Mandou! Aquela brincadeira maravilhosa Onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred Mandou! Andar para trás Isso mesmo! Andando para trás Andar para trás é divertido! Fred Mandou! Acabou! Rolar! Vamos rolar! Vamos rolar no chão É isso aí! Rolando! Fred Mandou! Saltar! Todos saltando em um pé só! Bom trabalho! Bom trabalho! Fred Mandou! Acabou! Hum! Ninguém está atendendo o telefone! Ele disse Por favor! Só mais uma entrega! Está bem! Nossa! É muita coisa! Um carrinho! Bem pensado! O que é isso? É uma festa! Por isso a Ellie precisava de tantas coisas do supermercado! Vamos cantar! Se você quer comprar Vem ao meu supermercado Aqui temos garrafas, caixas e latas Para encher seu carrinho ou sua cesta Carrafa! Caixa! Rafa! Carinho! Cesta! Se você quer comprar Vem ao meu supermercado Você vai encontrar Garrafas, caixas e latas